Bom pessoal, para fazer aqui a fachada norte, por exemplo, que tem um monte de elemento que não aparece, que estaria abaixo do perfil. Se fosse um corte a gente poderia até conversar, mas como é uma fachada não aparece nada abaixo do perfil do terreno. Eu vou primeiro ajustar grosseiramente a área que eu quero mostrar, a área de interesse aqui que é o meu edifício. Não tem motivo continuar trabalhando com áreas além do que eu quero mostrar. Ajustar a escala que eu quero, o nível de detalhe que eu quero. E aí eu teria como pegar esse pedaço, que eu não quero mostrar, e fazer uma máscara, mas eu posso simplesmente selecionar a caixa de corte e editar a caixa de corte. Então eu vou pegar aqui a caixa de corte e vou fazer uma linha do perfil do terreno. Posso selecionar o que é parte do modelo, por exemplo, essa linha. A linha do terreno, do corte do terreno eu não vou conseguir selecionar, mas eu consigo fazer grosseiramente por cima. Então eu vou pegar aqui, não preciso fazer muito certinho, só o suficiente para ter uma ideia. Então eu vou fazendo essa linha que me dá o limite do terreno. E aí eu vou ajustar, eu tenho que fechar uma poligonal, um perímetro. Então eu vou lá no meu trim e começo a ajustar. Que nem a gente fez com todas as vistas que a gente precisou até o momento. Todo elemento. E aí ficou aqui, ó, fechando a poligonal. Se eu der ok, ele eliminou a parte de fora do meu terreno. Tá? Posso selecionando isso aqui, obviamente dar um offset para baixo, se eu quiser que apareça um pouquinho do terreno. Mas é uma opção minha, de desenho, de graficação desse desenho. Tá? Aí se eu quiser isso aqui, eu puxo e a linha mesmo eu tiro, né? Tá? E aí eu posso ajustar isso aqui para ele aparecer até onde eu quero. Uma outra opção vai ser desenhar uma máscara. Que a gente vai olhar com mais calma, a gente vai trabalhar bastante com elas, né? Mas seria, deixa eu pegar minha fachada sua aqui. Fazer os mesmos ajustes que eu quero. E se eu quero criar um pedaço aqui, né? Digamos que eu quero mostrar isso aqui sombreado lá e eu quero ocultar esse pedaço do terreno. Eu posso, em anotação, criar uma região aqui, ó. Tem duas opções. Uma região de máscara, que ele vai ocultar o que está atrás. E uma região preenchida. Que eu posso colocar qualquer padrão de hachura, cor ou textura que eu queira aplicar, tá? Mas eu posso criar uma máscara. E aí é o mesmo processo. Eu vou desenhar uma poligonal para ocultar a área que eu acho que não deve aparecer na minha vista. E aí ele fez essa região preenchida, tá vendo? Ele é um elemento, tá? Esse elemento eu posso editar a qualquer momento. Eu consigo selecionar, mas quando eu desseleciono, ele ocultou. Ele apagou. Ele fez uma... Ocultou. Aonde que eu fui para pegar essa ferramenta? Já vim já. Em anotação, tá? Região. Aí nesta região eu tenho região preenchida e máscara. Região preenchida, ó. Mesma coisa, tá? Se eu fizer um quadrado aqui, só para referenciar. Dá ok. Ele preencheu, neste caso, com uma hachura sólida preto. Mas eu posso modificar isso aqui para qualquer elemento, qualquer material que eu queira ou qualquer padrão. Novamente, se não tiver nada aqui, cinza, laranja, sei lá. Se não tiver nada aqui que está de acordo com a minha expectativa, com a minha necessidade, eu posso sempre editar o tipo, duplicar o elemento e modificar o padrão de preenchimento aqui. Então, vamos lá.